Qual foi a sentença que Deus deu à serpente? Vamos ver? Deus deu uma sentença. Vamos pegar lá. Primeiro eu vou pegar aqui o diálogo que ela tem. Ela tem o diálogo. Essa serpente ela tem o diálogo. Porque ela tem onde vai essa crença. Para as pessoas entenderem. Deixa eu pegar aqui. Em Gênesis 3, começa o diálogo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo do Senhor. Deus tinha feito. E esta disse à mulher. É assim que Deus disse. E tinha uma audição tremenda. Porque além de conhecer tudo, ela sabia de tudo o que Deus tinha dito. Não comerei de toda a árvore do jardim. Bom, todo mundo conhece essa história. Aí então a serpente disse à mulher. Tem aquele diálogo e tal. Aí Deus disse que a gente não soube. E ela falou, foi a serpente que me disse isso. Versículo 13, de capítulo 3 do Gênesis. Estou seguindo a Bíblia. Então as pessoas acreditam que eu não falo se está registrado. Então vamos entender isso. E disse o Senhor Deus à mulher. Por que fizesse isso? E disse à mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente. Olha só a maldição que Deus lança sobre a serpente. Estou seguindo a Bíblia. Só que no que eu vou falar aqui agora, ninguém crê. Por que ninguém crê? Quer ver? Deus disse assim. Por quanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora vem a pergunta. Deus lançou uma maldição sobre a serpente. Nessa maldição, escrita aí na Bíblia, Deus falou que essa serpente deixaria de dar, vamos dizer assim, a sua ramificação? Olha em outras palavras. Existem serpentes hoje em dia? Existe ou não? Existe? Existe serpente hoje, nos dias atuais ou não? Se ela existe, original de quem? Estou usando a Bíblia, tá gente? Só para vocês verem, tem coisas que eu não consigo crer, conforme muitos crêem na Bíblia. Eu não consigo crer assim, tá? Mas vão entendendo o meu raciocínio aqui para ver se meu raciocínio é ilógico ou é um raciocínio lógico. Então, se existem serpentes hoje, é porque a maldição que Deus deu sobre essa serpente não foi para deixar de gerar, de ter outras que viessem da prova. Aí tem uma coisa. Por que as serpentes hoje não falam? Por quê? Como assim, professor? Deus lançou uma maldição? Ela não teve um diário com Adão, com Eva e tal e tudo mais? Teve? Não teve então. Por que as serpentes não falam hoje? A maldição que Deus deu foi para ela deixar de falar? Não. Não. Por que as serpentes não falam hoje então, gente? Vocês querem saber se eu creio nisso? É só você me pegar uma serpente hoje e fazer essa serpente falar. Por qualquer método. Se ela falar, eu acreditar. Ah, não. Então, realmente existe o lado. Aí vocês vão falar, ah, a serpente lá era o diabo. Lógico que não, né, gente? Vamos entrar lá no tempo do escritor. Quando o escritor está escrevendo lá. Ele tinha a ideia. Lá. Quando o escritor está escrevendo o Gênesis. Ele tinha a ideia que a serpente era Satanás. E não se esqueçam, senhores. Quando o escritor está escrevendo o Gênesis, não existe o Novo Testamento. Tá bom, gente? As pessoas quiserem pegar o Novo Testamento e passar de lá no Novo Testamento. Fazer um paralelo com o Antigo. Dentro de um contexto temporal não dá certo. Porque quando o escritor está escrevendo esse registro, capítulo 3º do Gênesis, não existia o Novo Testamento. Não existia nem a ideia de Satanás. Já começa por aí, tá? Nem essa ideia o escritor tinha. E quem estava usando a serpente era o diabo, era Satanás, era a Lúcia. Nem essa ideia o escritor tinha. Tá bom? Se você não sabe, está sabendo agora, tá? Chama-se contexto temporal. Cultura antiga. Cultura arcaica. Quando o escritor está escrevendo, tinha a ideia. Tinha a concepção? Não. Se alguém falar pra mim que existia, eu quero uma comprovação dentro do livro do Gênesis. Onde vai ter isso? Aqui, no capítulo 3. Beleza? Então, gente, tem que tomar cuidado com essa questão dessa escova, da crença, da fé. Olha que ponto chega. Mas, respeite. Então, gostou do vídeo? Gostou a porcaria das suas curiosidades? Dá um like. Se inscreva no meu canal do YouTube. Curta minha fanpage. Não se esqueça. Entra lá no meu site. Tem vários estudos, esboço. Uma pica de curso, com certificado, etc e tal. E muito obrigado aí pela sua audiência. Espero que você tenha uma excelente tarde. Aí, todas as pessoas que estavam aí na minha fanpage. Aí, vocês pegam aí, ó, pra quem gosta. Pegam aí para os crentes bitulados e falam aí pra mim. Essa serpente realmente é isso? Hã? Não, não sei. Vai deixar pra lá. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Sucesso. Sucesso.